É aqui, é em cima. És tu aqui? Eu vou disparar. Tá, e aí ó, isto lagou, ele carreguei no disparar e não disparou. Ele está na em baixo onde eu estava, ao pé da pedra de sniper. Está polido, tido. Mas ele, ele aconteceu com o S-Shot, me disparou. Foi, foi como aconteceu a mim. Está, está lagar meu, ele está lagar meu. Ele apareceu assim meio bugado, eu carreguei no disparar e não consegui disparar.